O prefeito Valnei Morastoni empossou as novas diretorias de dois conselhos municipais. Ivana Reis Teixeira assume a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. No discurso de posse, o alerta foi para os altos índices de violência contra a mulher em Itajaí e ainda sobre a necessidade de ampliar a divulgação das políticas públicas de promoção da igualdade de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres. Eu penso que não é uma luta contra homens. Nós precisamos lutar pelos direitos realmente das mulheres, lutar contra essa violência de alguns que acabam desmistificando um pouco o príncipe encantado. Existem príncipes sim, nós sabemos disso, mas existem os monstros que estão na sociedade e a gente quer combater isso. Nós já temos políticas públicas para as mulheres, porém eu acho que também precisa um pouco mais de informação, chegar essa informação a algumas que não têm esse conhecimento dessas ações e vamos trabalhar em divulgação. O conselho é consultivo, ele é deliberativo, então ele tem uma rede muito ampla para trabalhar nessa questão. Já no Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, Sidneya Silva dos Santos é a nova presidente. Ela destacou que o desafio é promover a igualdade racial na administração pública. O desafio para esse período é a gente implementar uma lei que já existe, que é o Plano Municipal de Igualdade Racial em todas as secretarias do nosso município. O racismo é um câncer infelizmente existente em nossa sociedade e se nós não unirmos forças para combater esse racismo, nós nunca vamos ter um desenvolvimento, nós nunca vamos ter uma igualdade efetiva. A Constituição de 88, ela garante direitos iguais a todos, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, se nós não lutarmos e não mostrarmos para a sociedade que essa não é uma causa só dos negros, que essa é uma causa de todos, nós não vamos conseguir avançar numa sociedade mais igualitária e democrática. O prefeito afirmou que a intenção é oferecer estrutura necessária para o funcionamento pleno dos conselhos municipais. Ele reconheceu os problemas enfrentados por ambas as áreas, mas garantiu que medidas estão sendo tomadas para atender as demandas. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é muito importante, dentre todos os conselhos municipais que nós temos, porque é um conselho para defender a mulher. As mulheres são mais de 50% da população, é a maioria da população. Nós também vamos implementar um programa importante, junto com a polícia militar, que se chama Rede Catarina, e que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá aí um trabalho muito importante de acompanhamento. Da mesma forma, o Conselho da Comunidade Negra, da igualdade, promoção da igualdade racial, também desempenha um papel importante na nossa cidade. Nós temos mais de 20% da nossa população negra e que precisa ser também protegida, defendida, precisa ter as oportunidades e ter o seu espaço importante de convivência e de implementação das políticas públicas que emanam do governo federal, do governo do estado. Então, o município tem que ter esse cuidado.